A comunidade acadêmica da Universidade Federal de Sergipe conta com mais de 20 mil estudantes, além de técnicos, servidores e terceirizados. Dentre eles, pedestres e motoristas que tornam a sinalização do trânsito dentro do campus cada vez mais importante. A campanha de trânsito UFES em Movimento, feita pela coordenação do Coazete, em conjunto com a Fundação Brasil Ecoar. Tem como foco informar sobre a velocidade máxima permitida dentro do campus, 30 km por hora, e alertar sobre estacionamentos em locais proibidos. A gente tem um fluxo de pessoas dentro do campus muito intenso. A gente tem mais de 20 mil estudantes, então a frequência de veículos entrando e saindo na universidade é muito intensa. E isso, às vezes, causa alguns tumultos, alguma pessoa mais atrasada, aí fica mais afoita. Então, o princípio, a base é justamente essa, é tentar sensibilizar as pessoas para respeitar as leis de trânsito. Nós sabemos o grande impacto que causa acidentes automobilísticos e o respeito às regras de extrema importância e necessidade para evitar que esses acidentes aconteçam, não só do ponto de vista da nossa comunidade, mas também dos nossos animais. Dentro do nosso campo transitam milhares de pessoas, nós temos os nossos animais comunitários, e o respeito às normas e à legislação, principalmente no que tange à velocidade de trânsito dentro do campus, ela é fundamental para que a gente tenha uma convivência harmônica e tranquila em nossos campos. Além de contar com a colaboração da Fundação Brasil Ecoar, a Coordenação de Gestão Ambiental e Segurança do Trabalho, Coazete, também obteve o apoio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito, SMTT, de São Cristóvão, que reforça a importância de ações como essa em um ambiente universitário. Nós da SMTT temos um projeto de educação para o trânsito, que fornecemos palestras, justamente com esse intuito de informar e conscientizar a população. E é alegre de ver que o grupo da UFIS também ajuda, que colabora com o trabalho da SMTT, motivando os colaboradores da UFIS com esse projeto. A gente sabe que é uma coisa que a gente sempre bate na mesma tecla, que é o limite de velocidade, o celular enquanto dirige, as coisas que são hoje as maiores causas de acidente no trânsito. Campanhas como essa estão sendo feitas no campus, principalmente no início do período letivo. O coordenador do COASET, Genésio Ribeiro, alerta sobre os riscos de não seguir as sinalizações. A gente tem passarela de pedestres, onde passam carros juntos, então esse cuidado com as pessoas é importante, a preferência é sempre das pessoas. Os animais na área do campus, não só durante o dia, mas à noite também. A gente tem muita raposa, muitos outros tipos de animais, corujas e etc, que circulam no campo e às vezes à noite é difícil de identificar. E respeitando a velocidade máxima, que é de 30 quilômetros, isso possibilita que ele evite um acidente com algum desses animais ou com alguma pessoa humana.